A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Ricardo Nunes, aponta a falta de verbas como fator prejudicial aos trabalhos da Operação Tapa Buracos no Estado. Segundo o Ricardo, para agilizar o processo, está sendo encaminhado um pedido junto ao Governo Federal de aproximadamente 15 milhões de reais por meio das contribuições de intervenção no domínio econômico. O diretor afirma que tem recursos, mas são escassos, principalmente frente às chuvas que atingiram o Estado. Estamos com uma necessidade de um aporte maior do que vimos recebendo, afirma o diretor. Sobre a demora para recuperar as estradas, Nunes afirmou que a prioridade é dada aos pontos mais críticos. Para isso, ele também disse que uma equipe de gestão de gerência está sendo criada para que as intervenções sejam feitas antes que a situação dos buracos piorem. A previsão do DAER é que o dinheiro solicitado deva estar nos cofres do Estado nos próximos dias. Nunes disse ainda que cerca de 2 mil quilômetros de rodovias tiveram a operação tapa-buracos no primeiro semestre, mas o excesso de chuvas prejudicou o trabalho. Música Música Música